Vereador Luizinho do Camargo, vereador Ornedo Neves, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gente da Gente, presente, vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Sérgio Baganha, vereador Silvio Macedo, vereador Wilson Zufa Presente a maioria dos senhores vereadores, como determina o parágrafo segundo do artigo 107 do Regimento Interno, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante na ordem do dia Projeto de lei número 6 barra 2017 que dispõe sobre instituir a semana municipal de incentivo a leitura. A Câmara Municipal de Barulho decreta, artigo 1º, fica instituído a semana municipal de incentivo a leitura que será realizada na primeira semana do mês de outubro, em razão do dia 12 de outubro, dia nacional da leitura, a ser desenvolvido em parceria com a sociedade civil, iniciativa privada em órgãos públicos do município de Barulho. Parágrafo único, a semana municipal de incentivo a leitura terá os seguintes objetivos. 1. Estimular o hábito a leitura. 2. Facilitar o acesso às obras literárias. 3. Desenvolver as criatividades dos leitores. 4. Construir para a preservação da leitura e cultura nacional. 5. Contribuir para a formação crítica e cultura da população. 6. Propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros as condições necessárias para o cumprimento disposto nesta lei. Artigo 2. As ações da semana municipal de incentivo a leitura incluirão. Senhores vereadores, fazer silêncio aqui para não atrapalhar a leitura do vereador secretário Rafa. 1. Estimular a realização de feiras literárias na rede municipal de ensino com participação das editoras e disponibilização de livros com valores acessíveis. 2. Estimulo a realização de palestras e atividades nos espaços públicos como escolas e bibliotecas. 3. Elaboração de cursos e oficinas de criação literárias. 4. Realização de festivais, concursos e exposições de textos e poesias na rede municipal de ensino, bibliotecas, praças, entre outros. 5. Edição e distribuição em locais públicos de livretos de poesia, contos, histórias, entre outros que estão em domínio público. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 4º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento, suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se à disposição em contrário. Artigo 5º. De autoria do vereador Reinaldo Campos. Bom dia a todos. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão ao projeto de lei 06, barra 2017, de autoria do vereador Reinaldo Campos, que dispõe sobre instituir a semana municipal de incentivo à leitura. Em discussão. Com a palavra, o nobre vereador, autor do projeto, Reinaldo Campos. Quero nesta oportunidade cumprimentar ao presidente desta casa, na pessoa do Silvio Macedo Macedo, vereador, a toda mesa diretora desta casa, aos nobres pares, à imprensa, ao público presente, ao corpo jurídico, com um excelente dia, com um bom dia. Este projeto de lei dispõe sobre o incentivo à leitura. Nós sabemos que a cultura promove o conhecimento. E por razão de termos a necessidade de que as pessoas possam estarem informadas, nós colocamos em pauta aqui esse projeto de lei com alguma justificativa. A importância na leitura, na formação social, crítica e cultural do indivíduo. Condições essas que são indispensáveis para o pleno exercício da cidadania. E colocamos o dia 12 de outubro como sendo, ou melhor, trata-se, na verdade, do dia nacional da leitura. Além do dia da criança, trata-se também do dia nacional da leitura. E nós queremos, junto com isso, que esta Casa de Leis possa intermediar, então, já que não há nenhum custo, nenhum ônus, para que possa também entrar junto à Secretaria da Cultura, esta ideia e ser desenvolvido, então, nas escolas ou, então, no nosso município, na cidade de Baduri. Obrigado. Parabéns, vereador Reinaldo, pelo projeto. É uma iniciativa importante para que nós possamos incentivar a todos a leitura, que é a melhor forma de divulgar a nossa cultura e adquirir conhecimento. Parabéns. Ainda em discussão, o projeto de lei 06-2017. Novo, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Wilson Zufa. Gostaria de parabenizar o vereador pelo projeto de lei. Realmente, a leitura, ela é essencial para o ser humano, né? É uma forma saudável de você exercitar a sua mente. E, infelizmente, hoje o Brasil ocupa um patamar muito baixo no índice de leitura, abaixo de países que nós poderíamos estar na frente. Hoje, a internet, infelizmente, ela ocupa a maior parte das horas de uma semana, né? São mais de 10, 12 horas por semana, que, em média, um brasileiro passa na frente de um computador, depois vem a televisão, vem o rádio, e a leitura, ela ocupa o último lugar. Espero que esse projeto de lei, ele possa servir como estímulo para que todos possamos ser adeptos da leitura, que é uma forma saudável de você manter a sua mente ativa, né? E quando você está com a mente ativa, o corpo também está saudável. Parabéns, muito salutar, e espero que possa servir de exemplo aí para toda a região, e quem sabe para o nosso país, para que possamos subir aí nesses patamares tão baixos que hoje ocupamos a nível nacional. Parabéns, vereador. Ainda em discussão, projeto de lei número 6, barra 2017, de autoria do vereador Reinaldo Campos. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto, em votação, a votação é simbólica, o quórum de maioria simples. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Em única discussão e votação, a Secretaria Legislativa para encaminhar o projeto ao Prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Solicito ao primeiro secretário, ao segundo secretário, que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei complementar, número 1, barra 2017. Altera dispositivo da lei complementar, número 382, de 1º de dezembro de 2016, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Barueri. Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte lei complementar. Artigo 1º, parágrafo 3º e 4º do artigo 1º da lei complementar, número 382, de 1º de dezembro de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, as funções constantes no inciso 3 e 4 são privativas de Guarda Civil Municipal de Barueri, primeira e segunda classe. Parágrafo 4º, as funções constantes no inciso 5 e 6 são privativas de Guarda Civil Municipal de primeira, segunda e terceira classe, com no mínimo 10 anos de ingresso no cargo de Guarda Municipal de Barueri. Artigo 2º, revoga-se o parágrafo 5º do artigo 1º da lei complementar, número 382, de 1º de dezembro de 2016, artigo 3º, essa lei complementar entre vigor na data da sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário de autor do prefeito Rubens Furlan. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei complementar 01, barra 2017, de autoria do prefeito Rubens Furlan, que altera o dispositivo da lei complementar, número 382, de 1º de dezembro de 2016, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Barueri. Em discussão. Com a palavra, o nobre vereador José Francisco de Lima. O popular Zé Baiano, bom dia. Bija, aqui é tanta coisa aqui que está até enrolado o barato aqui. Não é preciso tanto rolo assim? Mas tá bom. Gente, bom dia, tudo bem? Quero aqui agradecer a Deus, primeiramente, e falar para o pessoal da Guarda Municipal, que eu me orgulho muito da Guarda Municipal da nossa cidade. Até porque, na época da criação da Guarda Municipal, eu já era vereador e votei favorável à Guarda Municipal. Nessa época aqui era eu, daquela época só tá eu, o Jânio, Zé de Melo, só nós três, né, Jânio? Entendeu? E tava o Tarzan também até o ano... É, tava um bocado de gente aí. Mas, daquela época, tem só o Jânio, o Zé de Melo e o Zé Baiano. Né, Zé de Melo? Lembro até duas pessoas que entraram com indicação nessa casa para formalizar a Guarda Municipal. O finado... Esqueci o nome dele, já faleceu. Juliette. O Tarzan pediu e o Zé de Melo pediu. Na época eu lembro como fosse hoje. Entendeu? E eu me orgulho muito ajudar com o meu voto de confiança formar a Guarda Municipal. E eu vi ontem, no jornal, uma... a secretária falando. E eu achei bonito. É sinal que não só a secretária, mas toda... o comando da Guarda Municipal e os guardas também da Guarda Municipal que fica mostrando a cara na rua e trabalhando. Eu gostei. Eu gostei do que ela falou. Aquilo é sinal que a Guarda Municipal tá trabalhando. Vocês estão de parabéns. Jamais aqui... Eu venho aqui pra falar mal criticar a Guarda Municipal em si. Mas tem situação... Mas veja bem. Longe de falar mal da Guarda Municipal que todos eles são meus amigos na Guarda Municipal. Tenho muito orgulho da Guarda Municipal. Mas tem algumas situações na Guarda Municipal que tem que ser revista. Tem algumas situações e vocês sabem do que eu tô falando. longe de falar mal da Guarda Municipal. Até porque me orgulho muito da Guarda Municipal. E quando eu falo que ajudei a criar porque é verdade. Naquela época nós ajudamos a criar. Nós fizemos parte do projeto. Nós votamos. E até hoje graças a Deus a Guarda Municipal a Polícia Militar a Polícia Civil estão atuando bem na nossa cidade. E eu só tenho a agradecer a vocês pelo trabalho que vocês fazem. Você tá entendendo? Mas tem que ser revisto algumas coisas. Por favor. Tem que ser revisto. Eu não vou nem relatar nada aqui, certo? Aqui eu só tenho é que parabenizar vocês e agradecer pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem na nossa cidade. Obrigado e fique com Deus. E com o meu voto vocês podem contar. Muito obrigado e obrigado pela presença. Obrigado. 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 Obrigado, vereador Zabaiano. Ainda em discussão o projeto de lei complementar 01 barra 2017. Com a palavra o nobre vereador Alain Miranda. Bom dia a todos. Público presente, imprensa, órgão da imprensa que notifique esse importante plano de carreira que tá sendo aprovado por nós em nome do meu amigo Guedes que tá aqui comandante da guarda. Quero dizer que tem todo o meu apoio pra que esse plano de carreira dê melhores condições à guarda ao patrulhamento aí. Como diz a nossa deputada federal Bruna Furlan que chamam carinhosamente de anjos da guarda. Vocês são anjos da guarda. Tem todo o meu apoio e mando um abraço fraterno a Regina Mesquita que tem feito um grande trabalho na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alain. Ainda discussão o projeto de lei complementar 01-2017. Com a palavra o nobre vereador Jânio Gonçalves. Olha o negócio aqui que... Como é que tira esse trem aqui? Não, não caiu dois, não. Rapaz, esse negócio aqui é muito cheio de coisa. Senhor presidente, senhores membros da mesa, meus nobres pares, assessoria jurídica dessa casa, imprensa, meu caro amigo Jéssio Pedro, Max, jornal de ar de Osasco, meu público olha aqui presente e senhor comandante da guarda municipal, meus senhores e minhas senhoras, agora aqui representando a ilustre guarda municipal da nossa cidade. Só venho aqui também por poucas palavras, adotar as mesmas palavras que o novo vereador Zé Baiano, líder da bancada do PMDB, nosso irmão Zé Baiano, e dizer que eu também me sinto feliz por fazer parte dessa história, por fazer parte dessa família que é a guarda municipal. já tentaram em outra hora até votar em conta alguma moção desse vereador em prol da guarda municipal. mas quero que os senhores saibam que nós somos vereador da cidade de Bariri e que nós temos uma grande admiração pela corporação da guarda municipal, não de agora, mas desde o ano que foi criado e fundado, como diz aqui o vereador Zé Baiano, e por sua vez, dizer que cada ano que passa, cada mês, cada dia, essa guarda nos honra muito mais ainda. Quando ela aí vem hoje uma defesa civil, ora visto que incorporada à guarda municipal, hoje nós temos aí o agente de trânsito, o nosso querido Demotran, incorporada, assim, que nasceu da nossa guarda, como nós temos também a nossa guarda florestal, que é também um órgão criado e vindo da guarda municipal. Eu me sinto muito orgulhoso, não só por ser, ter votado na criação da guarda nos anos 90, como foi aqui eu, o vereador Zé Baiano, a eterna vereadora, a companheira Maria Evangelista, o vereador Zé de Mello, e tantos outros vereadores que nos honrou nos anos de 90. Dizer que a alegria da gente é muito grande e que há contratempos, há contratempos, porque aqui nós estamos num parlamento, aqui se aprova, aqui se desaprova, aqui se dá, se alegra, aqui se fica triste, aqui até se dá tapa na cara, como já aconteceu, não no plenário, mas de discussão fora daqui, como a gente costuma assistir em algum lugar, mas eu costumo dizer que aqui nós somos uma família também, aqui nós somos uma família legislativa, que se mexeu com Pedro, mexeu com João, mexeu com João, mexeu com a Maria, aqui me considero uma família, eu me sinto muito mais honrado ainda hoje por saber que essa família, ela cresceu mais uma vez, diminuindo ela para 13, de 13 voltou a 21, luta desse vereador que eu os falo e de alguns companheiros que ficou aqui nos anos 2000, 2008, dizer a guarda municipal o quanto que eu me sinto feliz, e mais feliz ainda agora, que vocês voltaram a ser guarda municipal, ponharam as cores originais na viatura, tentaram fazer da minha guarda uma PF, uma polícia federal, ou até mesmo um DEIC, vocês são a guarda municipal das cores, azul e branco, como manda o estatuto, são isso que eu já me sinto feliz de ver a minha guarda hoje, já nos bairros de volta, que estava triste, tinha dia que andava o dia inteiro para ver uma viatura da guarda municipal nas ruas, nos bairros de Bairi, hoje eu voltei a vê-las de volta em frente do estabelecimento público, como quero também ter a honra de ver de volta os guardas de patrimônio no estabelecimento público de Bairi, como era feito nos anos passados, porque o abandono que foi em termos de segurança ficou para trás, quantas noites que nós fomos acordados ou abordados por algum município ligando, falando com a gente ou buscando a gente, dizendo que tal escola está sendo roubada, arrubada, roubada, biblioteca, saqueada, ginásio de esporte saqueado, porque ali não estava tendo mais um guarda de patrimônio e nem mais uma viatura da guarda municipal fazer um plantão, tiraram seus direitos, quase que eu vi que exterminaram com a guarda, mas graças a Deus estamos de volta. Meus parabéns, que Deus abençoe o novo comandante, juntamente com a sua corporação, o que precisar desse legislativo, eis-nos aqui, para poder estender a mão e ajudá-lo. Meu amigo Maranhão, que saudade de você, meu velho, só ver você quando você vem aqui. Pois não, velho, meu senhor, vai. Outra coisa, aproveitar que está o comandante aqui, está todo mundo aí, parabenizar mais uma vez, e pedir uma coisa, aquele projeto que tinha de guarda, uma viatura, com GM ou 2 GM, em vários setores da nossa cidade. Aquilo ali era importante também. Era importante, a viatura ficava, como é que fala? A bachada? Como é que chama? Quando a viatura fica em determinado lugar. A base, a base. É, está parada. Fazia aquela cobertura bonitinha, a viatura ali. Aquilo é importante. É importante porque o vadio sabe que toda saída de barreria que ele for, tem uma viatura. É importante que o pessoal cobre aquilo. Certo? Porque o cara, para ele entrar, para roubar, ele só vai passar por uma viatura. E para ele sair, ele vai ter que passar por outra viatura. Entendeu? O comando geral está aqui, só falta a secretária. Está fazendo um trabalho bom e eu só tenho a parabenizar. Mas faz, meu irmão, que o comandante está aqui, né? Está o comandante, está a segunda pessoa do comandante. Faça isso, que o pessoal gosta. Coloque uma num lugar, ou no lugar X, onde é a saída e entrada da rapaziada. Não é nosso vereador? Não é verdade? E o cara sabe que para ele entrar para zoar, ele vai ter que passar por uma viatura. E para ele sair também. Então, eles pensam duas vezes. Faz isso aí, por favor. Se precisar do documento, nós faz um documento por aqui. Está bom? Faz isso aí que eu tenho certeza que a nossa comunidade vai agradecer. Obrigado pela parte, Jânio. Da parte, excelência. Obrigado, vereador Jânio. Fala já. Os nobres pares aí, queria cumprimentar o comandante Guedes ali da Guarda Municipal. Parabéns, Guedes. Eu estou muito feliz com o prefeito, queria agradecer ele por ele mandar essa alteração desse plano de carreira, porque eu sou do justo, né? Nós tinha um plano de carreira que só alguns guardas tivessem alguns patentes, ele podia virar comandante. E hoje ficou por igual. Qualquer um GCM daquela corporação, se tiver competência e foi nominado, ele pode ser sim um comandante. Igualdade, né, ô comandante? Isso é muito importante até para fortalecer a nossa GCM. Justiça, é verdade, Jânio. Fortalecer a nossa GCM e também motivar, isso serve de motivação para aqueles novatos, aquele pessoal que não tem a patente e um dia ele sabia que nunca vai chegar a um cargo. Hoje não, hoje está diferente. O nosso prefeito Rubens Furlan queria parabenizar o prefeito. Ele está revogando e alterando essa lei, né? Onde qualquer GCM ele pode se tornar o cargo maior que é de comandante. Parabéns pela Guarda, belo trabalho. eu tenho o maior orgulho da Guarda. Hoje a gente anda em alguma delegacia, nós escutamos os próprios delegados falar que a nossa Guarda hoje ela aprende mais do que a própria Polícia Militar. E obrigado, viu, comandante? Continue com esse trabalho, com essa transparência. E o que o Zé Baiano falou aqui é muito importante mesmo, Zé. Acho que a nossa base, o móvel, ela traz mais segurança para o nosso município e para a nossa população. Obrigado, fica com Deus. Eu queria falar, os dois, o documento, entendeu? Tiraram as palavras, mas eu quero aqui adoçá-las as suas palavras. Dizer o comandante Guedes, a demais corporação, o quanto que eu estou feliz em poder revogar uma lei e fazer, aprovar essa revogação e ao mesmo tempo estando aprovando a lei complementar, dando os seus direitos, que diga de se passagem, direito adquirido por antecedência. Meus parabéns, que Deus abençoe a todos. Levo um grande abraço para a nossa comandante, a Regina Fapec, e logo, logo, vou lá tomar um café na guarda com ela. Até agora, não fui lá na guarda ainda, devido aos compromissos, devido às correrias, às secretarias, que eu volto a dizer, viu, comandante, que agora nós voltamos a ser vereador novamente. Em algumas secretarias, anos atrás, não conversava nem lá. Realmente, você não era atendido. Segundo, você não tinha nem direito de chegar lá dentro. Hoje, graças a Deus, pelo menos, teve sentido vereador novamente, pelo menos, as secretarias, aonde eu tenho passado, graças a Deus, nós estamos sendo recebidos e atendidos, diga de se passagem. Muito obrigado, um bom dia, que Deus abençoe a todos. Ainda em discussão, projeto de lei complementar 01-2017. Com a palavra, o nobre vereador José de Melo. Gostaria de registrar a presença do senhor Humberto Magalhães, presidente do Rotary Clube de Barueri. Osmar César Júnior, diretor de protocolo do Rotary Clube de Barueri. Da Maria Helena de Oliveira, diretora de projetos humanitários do Rotary Clube de Barueri. O senhor Ricardo Caiafa, membro também do protocolo do Rotary Clube de Barueri. Sejam todos bem-vindos. A todos também que nos acompanham, bem-vindos. Gostaria também de registrar a presença do Ivan, assessor da deputada Bruna Furlan. Com a palavra, o novo vereador José de Melo. Quero agradecer a Deus a oportunidade, cumprimentar o seu presidente, colegas vereadores, senhoras, senhores, já são Pedro, no qual cumprimento todo o pessoal da imprensa, cumprimentar o comandante. E esse aqui foi meu aluno, inclusive, graças a Deus, que alegria tê-lo aqui no Ivani, cumprimentar em nome do meu aluno ali, o comandante, toda a guarda civil e a secretária de segurança, senhoras e senhores, todas as pessoas que nos assistem pela internet, dizer que é uma alegria. Aqui está votando o projeto da guarda civil, que quando foi votado o plano da carreira, eles procuraram muito, fazendo algumas sugestões, algumas mudanças, que foram prejudicadas. Então, eu falei para eles, dá para entrar com emendas, mudanças, podem ficar tranquilos, que isso aí, futuramente, vai ser arrumado, está sendo arrumado para não cometer injustiça. E fico mais contente ainda que o Jânio e o Zé Baiano já falaram, nós três tivemos o prazer de aprovar a criação da informação da guarda civil e a partir daquele momento, muito tem ajudado o nosso município. É uma guarda civil que trabalha com muita qualidade, e observo que cada dia tem aumentado o aperfeiçoamento da qualidade, serve de exemplo para outras cidades. Eu já observei que guardas civis de outros municípios vêm aprender, ter aulas com a nossa guarda civil para aplicar o projeto da guarda civil de Baruri em outros municípios. Peço a Deus que proteja, dê muita felicidade à guarda civil e continuei assim. Muito importante. Outra coisa muito importante, eu, na minha função, eu estou no oitavo mandato, Deus me deu oito mandatos. Eu sou uma pessoa muito simples, vim assim de uma classe muito baixa, só tive uma mãe, nunca vi papai, mas Deus me deu quatro faculdades e oitavo mandato. Continuo cada vez mais simples e humilde, eu sempre procuro fazer cursos, eu sempre procuro me aperfeiçoar a qualidade de trabalho para servir o nosso povo. O prefeito, o vereador e a classe pública, todos funcionários, nós somos empregados do povo, nós somos servos de Deus e do povo. E para isso, nós temos que mostrar qualidade de trabalho, mostrar carinho, amor, e humanidade. E eu vejo o respeito que a Guarda Civil tem com a população. Tem eleitores meus, outros que são eleitores, eu sou, o pessoal tem muito acesso a fazer perguntas para esse vereador e muitos vêm falar da Guarda Civil, eu explico para eles como é o trabalho da Guarda Civil de Baruri. Onde eu estou com meus carros, com meu carro, sempre vejo manhã, tarde, noite, de madrugada, a Guarda Civil trabalhando, eu sempre dou uma moznadinha, muitas vezes paro até cumprimento ele, o trabalho deles é sublime. Qual o meu incentivo? É que Deus proteja vocês, comandante, e procure sempre trazer pessoas para dar cursos, para melhorar a qualidade de trabalho dos senhores, isso é muito importante. Mas o trabalho de vocês está bom. Neto, é um prazer dar uma parte para vocês. de novo. Bom dia, novos pares, ex-editora, público presente, jornalista, internet. Bom, é um privilégio falar da Guarda, cumprimentar o Guedes, junto com ele, cumprimento toda a equipe de trabalho da Guarda, que hoje vem fazendo um trabalho diferenciado, né? Hoje, enxergamos a Guarda de uma maneira diferente, integrada, juntando Polícia Militar e Polícia Civil, que sempre houve uma concorrência, né? Sempre houve uma disputa, mas hoje não, hoje há união, hoje há um trabalho diferenciado. Parabenizar a doutora Regina pela bela direção, junto com os outros coronéis, Ouvim e Brambila, que vem fazendo um belo trabalho na cidade. Obrigado pela parte, vereador, Deus abençoe a todos. Boa tarde. Ah, um beijo, dona Maria. Obrigado pela presença, tá? Obrigado, presidente. Eu tenho, obrigado pelas palavras. Eu tenho também o prazer de falar que fui eu que entrei com a indicação para a criação da Guarda Civil Feminina. Inclusive, foi ideia de um senhorzinho que mora lá no Tupã, antigo de Baruri, e tem uma indicação minha para que ele se criasse a Guarda Civil Feminina e as meninas vêm fazendo um excelente trabalho. Muito obrigado e uma boa tarde para todos. Neste momento, quero convidar o vereador Silvio Macedo para que receba o senhor Huberto, o senhor Osmar, a senhora Maria Helena, o senhor Ricardo, o senhor Pedro da Mata também, para que adentre aqui. São todos do Rota de Clube Barueri. Ainda em discussão, projeto de lei complementar 01-17 de autoria do prefeito que altera o dispositivo da lei complementar 382 de 1º de dezembro de 2016 que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento da Guarda Civil Municipal de Baruri. com a palavra vereador vereador Reinaldo Campos. Senhor presidente, vereador, só um minutinho, também cumprimentar o senhor Célio Guimarães que é o presidente de Rota do Clube de Barueri. Também vereador Silvio Macedo que recebam os senhores aqui na nossa sala de reuniões. Pois não, vereador? Quero nesta oportunidade cumprimentar o senhor presidente, nobres edis, corpo jurídico, nosso público aqui presente, nossos internautas, a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, a imprensa, a todos os funcionários desta Casa de Leis. Eu quero nessa oportunidade também manifestar o meu apoio a este projeto. Quero também cumprimentar ali, já posso chamar de comandante Guedes, em nome do qual cumprimento a toda a Guarda Municipal. Para nós, munícipes da cidade de Baruri, é uma alegria poder estar contribuindo também nesse projeto. Hoje, a Guarda Municipal, podemos assim dizer, já foi dito aqui por alguns vereadores que nos antecederam, nós estamos vendo a Guarda Municipal trabalhando. Ou seja, nós vamos ver trabalhando ainda mais porque vamos estar dando condições, vamos estar dando autonomia para que o trabalho então possa dar continuidade. eu quero reiterar também, aproveitar a fala dos vereadores que antecederam, deles, o vereador José Baiano, quando estava falando, o vereador Jânio, das bases, essas bases, elas são interessantes porque fecha pontos importantes da nossa cidade e com isto, obviamente, inibe os infratores a agirem de má fé, principalmente nos comércios. Os comerciantes têm elogiado porque têm visto também a Guarda Municipal na rua e isso é muito bom. Por isso, quero aqui novamente parabenizar a Guarda Civil Municipal. Que Deus continue abençoando a todos. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, o projeto de lei 1 barra 2017 de autoria do prefeito Rubens Furlan que altera o dispositivo da lei complementar 382 de 1º de dezembro de 2016 sobre o plano de carreira e vencimentos da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de Barueri. Com a palavra, vereador Fabião. Bom dia a todos. Sou presidente, novos vereadores, público presente. Quero aqui cumprimentar a guarda que se faz presente nesta manhã. Presidente Carlinhos, Nossa Excelência sabe que esse projeto foi amplamente discutido com exaustão na legislatura passada. Então quero aqui enaltecer e parabenizar o seu prefeito municipal por trazer essa casa, esse projeto que vai vir regulamentar as posições dentro da guarda, vai trazer o plano de carreira que tanto foi pedido por essa instituição, essa instituição que é motivo de orgulho para a nossa cidade, essa instituição, guarda municipal, que é referência no Brasil. Para você ter ideia, presidente, eu estava agora com a secretária Regina há mais ou menos três semanas atrás e a secretária Regina, que aliás, tenho aqui que parabenizá-la pelo serviço excelente que ela tem feito à nossa cidade, a guarda municipal está contra a cara da nossa cidade, nós vemos a guarda em todos os cantos de Baruri, ela está com um posicionamento efetivo, um posicionamento estratégico onde você agora liga para a guarda e a guarda prontamente atende, então quero parabenizar não só aqui a Regina pelo excelente trabalho como todos os componentes da guarda municipal. Quero aqui, senhor presidente, dizer o motivo de orgulho da nossa guarda. Para você ter ideia, eu estava há três semanas atrás na guarda municipal e tinha um prefeito da Bahia que veio conhecer a guarda municipal e conhecer a corporação a fundo para que ele pudesse levar para a sua cidade o que se faz aqui hoje em Baruri. Então quero parabenizar a todos os componentes da guarda municipal, ao prefeito municipal por essa iniciativa e se Deus quiser abençoar a nossa guarda cada dia a mais será melhor, terá um aparato melhor, terá uma condição melhor e tenho certeza que será cada dia a mais orgulho não só desse vereador como dessa casa de leis mas sim da nossa cidade e de todo o Brasil. Parabéns à guarda municipal. com a palavra vereador Luizinho Cumprimento a todos bom dia é um motivo de muito orgulho estar aqui também prestando meu apoio à guarda municipal sou morador de Baruri há mais de 30 anos conheço essa história desde o início e a guarda vem prestando um grande serviço em prol de nossa cidade então não poderia deixar de vir aqui prestar o meu apoio e dizer que estou de pleno acordo parabenizar o nosso prefeito por nos enviar esse esse ofício com certeza vai ser aprovado por todos e parabéns ao guarda municipal pelo excelente trabalho em prol de nossa grande cidade obrigado ainda em discussão o projeto de lei complementar 1 barra 2017 de autoria do prefeito Rubens Furlan que altera os positivos da lei complementar 382 de 1º de dezembro de 2016 que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento da guarda civil municipal da prefeitura de Barueri com a palavra vereador Wilson Zufa deixa eu arrumar aqui bom dia a todos bom dia senhor presidente mesa diretora público presente falar da guarda é muito fácil né eu moro há 30 anos aqui em Barueri moro no engenho novo então antes de qualquer coisa de falar sobre projeto de falar sobre benefício gostaria de agradecer pelo trabalho pelo serviço que vocês prestam em nome da minha família das minhas filhas né de todos os munícipes muito obrigado muito obrigado mesmo vocês nos proporciona a sensação de segurança tranquilidade e todas as vezes que eu particularmente precisei liguei acionei prontamente estava lá uma viatura atuando rondando fiscalizando abordando e isso é extremamente gratificante existem profissões que eu acredito que precisa ter vocação saúde médico né área de segurança e também para trabalhar com a segurança colocar a sua própria vida na frente daquela pessoa que depende precisa ter amor precisa ter vocação não é para qualquer pessoa não é para qualquer um que se dispõe eu quero fazer parte da segurança pública municipal ou de qualquer esfera não é assim precisa ter vocação tem que estar no sangue porque você se coloca a frente esquecendo da sua própria vida muitas vezes da sua família entretenimento a uma pessoa que talvez você nem conheça então antes de qualquer coisa muito obrigado a todos vocês que Deus abençoe que vocês possam continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem a todos a todos e esse projeto ele vem para honrar quem merece ser honrado e vocês merecem ser honrados espero que que qualquer qualquer coisa que seja em benefício a vocês o meu voto sempre será sim aqui nessa casa então me coloco à disposição o gabinete de portas abertas e o meu voto sim para tudo que for em benefício de todos os funcionários mas em especial a todos vocês muito obrigado senhor presidente com a palavra vereador Chico Vilela antes de do vereador Chico Vilela falar quero convidar o vereador Zé de Mello para que receba o ex-vereador Melão está hoje visitando esta casa de leis vereador Zé de Mello que receba o vereador Melão para tomar um café pois não vereador Chico Vilela senhor presidente Carlinhos do Açougue membros da mesa senhores vereadores imprensa senhores e senhores que nos acompanham essa sessão também cumprimento vereador Melão e sua esposa vereador Zé de Mello recebendo aí para que aí uma festa para receber o Melão parabéns Melão grande companheiro amigo quero cumprimentar em nome do comandante Guedes cumprimento todos vocês da nossa gloriosa guarda municipal quero cumprimentar primeiramente aqui nosso prefeito Rubens Furlan parabenizar ele por essa lei cumprimentar cumprimento também leva um abraço também a nossa secretária de segurança pública doutora Regina e todos da guarda municipal essa corporação a guarda municipal que nos enche de orgulho nosso município sempre falo repito sempre com muito orgulho poder dizer em nome da população de Barueri mal deles da população se nós não tivesse a nossa guarda municipal de Barueri tanto nos ajuda a nossa população de Barueri então parabéns e dizer mais para vocês essa casa posso acho que falar em nome de todos os vereadores faço esse em meu nome que acho que nunca vai falhar com vocês o poder legislativo vai ter sempre aqui o apoio o respaldo para aquilo que você precisar mandar para esse prefeito mandar para essa casa vamos estar aqui pronto para poder aprovar o mais rápido possível para poder que seja que venha de encontro com a necessidade o que precisa para cada vez ficar mais fortalecido a nossa querida guarda municipal então Guedes leva essa fala do vereador Chico Vilela e mais uma vez dizer para vocês vocês são muito importantes para a nossa querida Barueri nosso município a nossa população e posso dizer para vocês muito obrigado e continuem sempre trabalhando e respeitando a nossa população que vocês fazem eles ajudam então são isso aí senhores vereadores que eu acho que vai ter aqui o apoio de todos né para que sempre para essa casa dessa casa para vocês tá bom mais uma vez manda um abraço aí para o nosso prefeito Furlan e dizer para você prefeito que restabeleça o mais rápido possível voltar as suas atividades bom forte mas que venha realmente bem que o mais importante de tudo é a saúde então venha bem senhor prefeito Furlan que Deus abençoe você abençoe todos vocês tá bom tenha um bom dia a todos muito obrigado com a palavra vereador Silvio Macedo senhor presidente nobres pares imprensa aos amigos que nos acompanham a pessoa do comandante Guedes quero saudar os amigos da guarda municipal quero saudar o meu amigo Zeca tá aqui na pessoa do Zeca saudar toda a plateia que nos acompanha senhor presidente a guarda municipal é uma instituição que acho que nos orgulha né a todos os baroeirenses eu tive um contato mais direto com a guarda municipal no período em que exerci a função de conselheiro tutelar fui coordenador do conselho tutelar durante três anos e lá nós tínhamos uma relação muito estreita de parceria com a guarda municipal e a guarda municipal tem um trabalho muito importante no nosso município e tem o nosso respeito nossa admiração e nosso carinho sempre que que nós recorremos a guarda de pronto a guarda nos atende né e isso é muito importante porque aumenta para a nossa população a sensação de segurança a presença da viatura fazendo ronda nos bairros e isso aumenta a sensação de segurança e é muito importante para todos nós para toda a nossa população parabenizar o prefeito Rubens Furlan por mandar esse projeto complementar aqui para a Câmara aonde esse projeto permite aumentar o leque de possibilidades para que o prefeito nomeie no futuro os comandantes então é uma adequação ao projeto anterior e eu acho que é importante porque dá uma possibilidade de contemplar com mais amplitude os guardas que já fazem um trabalho importante e que estavam um pouco limitados no projeto anterior agora abriu mais essa possibilidade então parabéns ao Furlan por encaminhar para cá esse projeto com certeza vai ser aprovado por unanimidade e eu quero assim agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui nesta manhã votando mais esse projeto parabéns mais uma vez ao comandante e a toda a corporação pelo trabalho que realiza na nossa cidade muito obrigado senhor presidente e aí ok e aí 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 Ainda em discussão, projeto de lei complementar 01, barra 2017. Não havendo mais vereadores queiram discutir, em votação. A votação é nominal, quórum de maioria absoluta. Solicito a técnica que prepare o painel. Posso votar dez vezes? Não. 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 Quero pedir ao vereador Zé de Melo para que receba o comandante da guarda municipal e seus acompanhantes para que tome um café aqui na sala dos senhores vereadores. Aprovado com 20 votos em única discussão e votação à Secretaria Legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Moção número 001 de 2017 que dispõe sobre moção de congratulações ao técnico de voleibol José Roberto Guimarães. Senhor presidente, apresentamos a mesa ouvindo o plenário nas formalidades regimentais, moção de congratulações ao técnico de voleibol José Roberto Guimarães, morador de Barueri há 35 anos, único técnico no mundo campeão olímpico com seleções de ambos os sexos, seleção masculina em Barcelona 1992 e a seleção feminina em Pequim 2008 e Londres 2012, único tricampeão olímpico do esporte brasileiro. Atualmente está à frente de um projeto com o time adulto feminino Rino de Barueri, onde almeja para a próxima temporada ingressar para a Superliga. A esse projeto se estende para os colegas de base, para atletas com idade inferior de 21 anos. Que do liberado sejam seus termos levados ao conhecimento do homenageado. Plenário vereador Oagir Salles Demer, 13 de fevereiro de 2017. Vereador autor, Alain Miranda. Parabéns, Alain. Vou pular Miranda. Moção 001 barra 2017 expõe sobre moção de congratulações ao técnico de vôleibol José Roberto Guimarães, de autoria do vereador Alain Miranda. Em discussão. Com a palavra, vereador Alain Miranda. Presidente, público presente, eu me dispus a fazer essa moção ao José Roberto Guimarães, porque ele é morador do nosso município, ele vem desenvolvendo um trabalho social muito grande pela cidade, através do time da Rinodê, está descobrindo vários talentos, levando o nome do nosso município para todo o país e para todo o mundo. E eu queria marcar o dia com a Vossa Excelência para que pudéssemos entregar essa moção, pedir a colaboração de todos os pares para que pudéssemos aprovar essa moção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda em discussão, a moção 01 barra 2017, de autoria do vereador Alain Miranda. Não havendo vereadores queiram discutir a moção, em votação. A votação é simbólica, quórum de maioria simples. Senhores vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada e única discussão é votação. A secretaria já tiva providenciar conforme pede a propositura. A secretaria já tivisa a compromissão. A secretaria já tiva visível. A secretaria já tiva porém. Obrigado. Com a palavra, vereador Neto Amorim. Só licença a todos aí. Presidente, já deu explicação de sai, presidente? Então, só pedir licença a todos, saindo um pouquinho dos projetos. Hoje eu fui indicado pelo nosso presidente, Carlos Ricardo, do PV. Agradecer ao nosso vereador aqui também do PV e dizer que estou muito feliz com a indicação para assim representá-lo, assim representar o nosso partido aqui nessa casa. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Neto. Parabéns pela indicação de sua excelência ser aí o líder do PV aqui na Câmara. Um partido sério, dois vereadores que foram eleitos, com todo o grupo aí. E sua excelência tem aí essa responsabilidade de representá-la aqui. Que já representa muito bem. Mas agora, liderar o PV aqui na Casa Legislativa. O senhor merece, está em boas mãos. Boa sorte. Deus abençoe todos os componentes aí do partido. E leve um abraço ao nosso ex-vice-prefeito, Carlos de Cárdenas. Senhor presidente, também gostaria de falar. Eu quero pedir a palavra, vossa excelência, dizer ao Neto Amorim e ao menino... Vou chamar ele de menino porque tem idade para ser seu pai, que é o Odin. Dizer que... Uma boa indicação. Seu nome como líder, esta bancada do partido PV aqui. Dizer que o Carlos de Cárdenas é nosso amigo, nosso irmão. Dizer que nos sinto honrado. Como líder da bancada do PMDB. Tem honrado como você, a vossa excelência, ser o líder do PV. Que seja um PV de verde de verdade. Que não seja um vermelho por dentro e um verde por fora. Mas é isso aí. Obrigado. Obrigado, obrigado, Jânio. Obrigado, presidente. Olha, o nosso representante também do Partido Verde. Presidente, é gratificante, né? Aprendendo de verdade com... Essas... Essas excelências que... Fazem dessa Casa de Leis. Um grande resultado para o nosso município. Estou muito feliz e sei do compromisso. Janião, o Zicardi gosta muito de todos vocês e manda um grande abraço a todos, tá? Obrigado, obrigado mesmo. Neste momento, vamos dar uma pequena pausa para recebermos aqui os presidentes e demais diretores do Rota de Corpo de Baruri. Solicito a técnica que exiba um vídeo institucional para depois o senhor presidente fazer uso da palavra. E o vereador Silvio vai usar da palavra também e depois nós damos prosseguimento. Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, nobres pares, imprensa, os amigos que nos acompanham. Mais uma vez, muito bom dia. Cumprimentar aqui os Rotarianos. Humberto Magalhães, presidente do Rota de Barueri Tamboré. Pedro da Mata, meu amigo, vice-presidente também desse Rota. O Ricardo Caiafa, segundo o protocolo do Rotary Clube Barueri Tamboré. A Maria Helena de Oliveira, diretora de projetos humanitários do Rotary Clube Barueri Tamboré. O Célio Guimarães, presidente do Rotary Clube Barueri. Osmar César Júnior, diretor de protocolo do Rotary Clube Barueri Tamboré. A Maria e a doutora Maria Clara da Mata, que é de serviços à comunidade, que faz um trabalho belíssimo de integração entre o Rotary Clube e a comunidade. Muito bem-vindos todos. O Murilo Fragas, também diretor do Rotary Clube Barueri Tamboré. E o Cláudio Nibel, tesoureiro, o Cleto. Todos muito bem-vindos a essa casa. Um dia importante, porque o Rotary Clube comemora 112 anos de existência no próximo dia 23 de agora de fevereiro. Rotary Clube, que foi fundado em 23 de fevereiro de 1905. O núcleo de Barueri Tamboré existe há 14 anos. E o ex-vereador Gatti instituiu em Barueri, através de um projeto, o dia 23 de fevereiro, como o dia do Rotary Clube de Barueri. Talvez, para o ano que vem, nós vamos propor aqui, senhor presidente, a possibilidade de fazermos uma sessão solene nessa ocasião do dia do Rotary. Mas, hoje, é uma alegria para nós recebermos aqui representantes, presidentes, diretores dessa instituição tão importante que tem desenvolvido os trabalhos aí por todo o mundo. Trabalhos humanitários, projetos sociais em parcerias com diversas organizações sociais. E assim, promovendo o bem-estar das pessoas através dos seus trabalhos. Então, agora, nós vamos pedir para a técnica que possa exibir um vídeo institucional, para que todos nós possamos conhecer melhor o trabalho do Rotary Clube Barueri Tamboré. Que tem desenvolvido, ao longo desses anos, um trabalho na nossa região. E assim, conhecer a história do Rotary. Por favor, a técnica. O que é preciso para transformar o mundo? Alimentar os famintos e dar água a quem tem sede? Alfabetizar crianças e mantê-las saudáveis? Abrigar famílias e educar a juventude? Oferecer aos carentes a chance de prosperar? Formar uma rede mundial de defensores da paz? E vencer uma doença que já aleijou e matou milhões? Uma pessoa sozinha pode fazer isso? E um milhão e duzentos mil? Meu nome é Frank Wessel. Tamara Dewell. Gaston Cabafet. Eu sou Adélia Villas. Dr. Narej Koyer. O nome é Awalmão. Gary Burst. Meu nome é Warren Coffman. Alisa Simmons. Eric Kimani. Meu nome é Eduardo. Simo Arora. Megan Coutinho. E o nome é Warren Coffman. Esses homens e mulheres já estão transformando o mundo através do Rotary. Eles são profissionais e líderes comunitários em mais de 32 mil clubes. Prestando serviços voluntários localmente e no exterior. E dedicados a um simples ideal. Dar de si antes de pensar em si. O Rotary é visão para enxergar, confiança para acreditar e coragem para agir. Às vezes a gente pensa, eu queria tanto ajudar quem precisa, mas não sei como. O Rotary dá as ferramentas que a gente precisa. É só dizer que você é rotariano que as portas se abrem em qualquer lugar do mundo. Para os rotarianos, nada é impossível. Através de parcerias com o Unicef, a OMS e o CDC, o Rotary já vacinou mais de 2 bilhões de crianças contra polio. E reduziu a incidência global da doença em 99%. Gastando pouco, os rotarianos e seus parceiros estão fazendo um trabalho incrível e muito eficiente. O Rotary já gastou mais de 500 milhões de dólares em bolsas educacionais e intercâmbios. Seus programas de pós-graduação treinam pessoas do mundo inteiro para defender a paz. Quando eu comecei a trabalhar na Interpol, nas Nações Unidas, eu já estava treinada para entender relações internacionais. Para os rotarianos, o retorno é enorme e imediato. Eu adoro ajudar os outros. Ganho dia quando isso acontece. O salário que eu recebo intimamente é tão grande que não tem valor para pagar. Eu quase me sinto egoísta por ser rotariana. Eu ajudo os outros, mas no final quem ganha sou eu. Quando o mundo parece não ter sentido nem esperança. Rotarianos de todas as raças, cores e crenças se unem para fazer o bem. A gente quer levar um pouco de esperança, amparando em termos emocionais e financeiros. Proteger. Fazemos o que precisa ser feito. Conectar. Todos ficam com os olhos cheios de lágrimas quando uma criança pede para tirar uma foto com o médico dela. E fazer a diferença. Isso acontece porque somos rotarianos. Nós podemos e devemos nos envolver. Mas até para 1 milhão e 200 mil voluntários, transformar o mundo não é uma tarefa simples. Veja como você pode participar. A união faz a força. Cabe a nós seguir a direção certa, pois quando estamos comprometidos e determinados, tudo dá certo. Rotary International. Pessoas comuns, unidas para realizar feitos extraordinários. Quero agradecer a técnica. Acho que esse vídeo nos deu uma ideia melhor do trabalho que o Rotary desenvolve aí pelo mundo afora. Então, eu quero agradecer a oportunidade. dizer que é uma honra para nós recebê-los aqui nesta manhã. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Silvio. Nesse momento, quero também convidar o Sr. Osmar César, diretor do Rotary Clube de Baruri e Tamboré, para deixar aí a sua mensagem por esta data. Vereador Sebastião Carlos do Nascimento, digníssimo presidente da Câmara de Municipal de Baruri. No nome de quem faço a saudação aos vereadores aqui presentes e às demais autoridades. Meu presidente Humberto Lápis Magalhães, do Rotary Clube Baruri e Tamboré. Também no nome de quem faça a saudação aos rotarianos e rotarianas aqui presentes. Senhoras e senhores. Primeiro, quero agradecer aqui ao presidente e aos vereadores a oportunidade de estar aqui e de demonstrar um pouco o que o Rotary é e o que o Rotary tem feito pela sua comunidade, não só de Baruri, como do mundo todo. Quero também agradecer as palavras do vereador Silvio, que muito nos honrou e que esperamos a sua visita mais vezes lá. Você é uma pessoa muito bacana lá. Senhoras e senhores, um pouquinho da história do Rotary. No dia 23 de fevereiro, o Rotary estará comemorando 112 anos de existência no mundo. Como pode ser observado por este vídeo que passou, o Rotary é um clube de serviços à comunidade e tem o objetivo de tornar esta comunidade um local melhor para ser vivido através de seus vários projetos de desenvolvimento à comunidade. O Rotary atua na paz mundial, no combate às doenças, no saneamento básico, apoia à educação, na saúde das mães, no desenvolvimento econômico, mas o nosso maior projeto é o de erradicar a poliomielite no mundo. A vacina contra paralisia infantil foi amplamente distribuída no mundo pelo Rotary Internacional, tendo até o momento erradicado, acabado com esta doença em 90% dos países do mundo, através de recursos próprios e doações. Um projeto que visa a saúde da criança e o bem-estar da família em todo o mundo. O Brasil foi um dos primeiros países a ser erradicado pela doença, através das vacinas do Rotary e dos trabalhos dos rotarianos. O Rotary tem projetos de alfabetização, inclusive para adultos. Em Baruiri, eles se localizam nos residenciais de Alfavílio, com material didático e professores gratuitos, trabalho reconhecido pelo MEC. O Rotary tem projetos para a juventude, constantes de bolsas educacionais atrelados ao Colégio Rio Branco, que possui duas unidades na Granja Viana e em São Paulo. E neste segmento, o intercâmbio de jovens, onde jovens são enviados a diversos países do mundo para o que denominamos de Embaixadores da Paz, no objetivo de aprenderem novas culturas, estreitarem relacionamentos, tornar o Brasil e sua cultura conhecidos. Esses jovens são recepcionados por rotarianos nos países de intercâmbio e ficam em suas casas, tratados como se filhos fossem, numa integração internacional estritamente familiar, diferente dos outros intercâmbios, por causa do monitoramento dos próprios clubes de Rotary e dos rotarianos. Estes jovens aprendem novas culturas e nova língua e podem, como dito, divulgar o Brasil internacionalmente. Além destes, o projeto RILA, que é um programa de liderança de jovens, o IGE, intercâmbio internacional de profissionais de até 30 anos, aprimoramento de habilidades, experiências internacionais, a Bolsa de Estudos para o Ensino Médio, superior de pós-graduação, os subsídios para projetos na comunidade com dinheiro da Fundação Rotary, dos clubes do exterior, o Núcleo de Rotary de Desenvolvimento Comunitário, onde a comunidade se integra ao Rotary e seus projetos, a Bolsa para a Paz, que é um programa de capacitação de profissionais para trabalhar em conflitos e pela paz mundial. O Rotary patrocina projetos de saúde para as comunidades locais, para oferir diabetes, colher sangue, verificar a glaucoma, pressão arterial, projetos dentários, inclusive com implantações. Esse projeto, o dentário, atualmente está sendo realizado pelo Rotary Club de Carapicuíba e encaminha os atendidos com diagnósticos para hospitais e clínicas previamente conveniados. O Rotary não deixa, após a avaliação dos médicos, as pessoas ficarem sem atendimento médico. E isso é tudo gratuito. Essas são algumas das atividades que são relacionadas e efetuadas pelos rotarianos. Importante, portanto, conhecer esse trabalho, que é voluntário e gratuito. No mundo, existem 1.221.000 rotarianos, distribuídos em 219 países, sendo 257.000 mulheres, e no Brasil somos 574.000, divididos em 2.361 clubes, com 13.100 mulheres. Em nome do Rotary Club, em nome dos Rotary Clubes de Baruiri, convido os senhores vereadores e autoridades a fazerem parte de um clube de Rotary. Em Baruiri temos o Rotary Club Baruiri Tamboré, que se reúne no Bourbon Hotel, às segundas-feiras, às 20h. O Rotary Club Baruiri Alphaville, que se reúne no mesmo local e horário, às quintas-feiras. O Rotary Club Baruiri, que se reúne no Alphaville, tendo os clubes às quartas-feiras, às 12h. E o Rotary Club Baruiri Centro Comercial Alphaville, que se reúne no restaurante Grila Rica, dentro do Centro Comercial de Alphaville, na Praça das Rosas 100, às quartas-feiras, às 20h. Também convido aos senhores e as senhoras aqui presentes que visitem os clubes de Rotary. Vocês podem apresentar as reivindicações das suas comunidades para viabilizarem projetos de Rotary que possam atendê-los. É por isso que o nosso lema maior em Rotary é dar de si antes de pensar em si. Trabalhar em prol da comunidade de forma voluntária, antes mesmo de se dedicar aos seus problemas pessoais. Somos assim. Assim é o Rotary. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Osmar pelas palavras, pelos esclarecimentos. E também, para deixar esse momento registrado, convidar os senhores representantes de Rotary para que se posicione aqui embaixo para fazer uma foto com os senhores vereadores. Obrigado. 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 Senhor presidente. O vereador Robertinho. Senhor presidente, eu queria pedir para a vossa excelência uma reunião com os vereadores aqui na sala de reuniões para que possamos falar sobre os veículos oficiais, por favor, por gentileza. A pedido do vereador Robertinho, solicito, senhores vereadores, não suspender por 10 minutos a sessão. O vereador Robertinho solicitou. Senhores vereadores, a sala de reuniões. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia. 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 Bueno, Denise. Obrigado. 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 senhores vereadores espero que possamos dar sequência senhores vereadores para nós dar sequência nos trabalhos senhores vereadores esgotadas matérias feita a deliberação pelo plenário declaro encerrada a fase da ordem do dia e aberta a fase da explicação pessoal solicita ao senhor secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores vereador Alain Milanda vereador Antônio de Barros Barrão vereador Cascata vereador Fabião vereador Fabinho do Imperial vereador Chico Vilela presidente